Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Literologia, como você sabe que a gente fala de estudos de maneira geral, mas sobretudo de língua portuguesa e algumas dicas, gente. Há algum tempo nós estamos falando deste livrinho aqui, Como Estudar e Como Aprender, do Emílio Mira e Lopes. É um livro muito interessante para qualquer pessoa que queira se aventurar na vida intelectual, que queira realmente estudar e que precise de técnicas de aprendizagem, de estudo e aprendizagem. Hoje nós falaremos de um dos tópicos do livro, que é o que estudar. Então, o que é que a gente deve estudar? Já há outros livros no vídeo sobre, por exemplo, tipos de estudante, sobre o que é estudar e o que é aprender. Hoje nós falaremos sobre o que estudar, o que é que você deve estudar, né? Só que ele coloca no livro, gente, que antes de você saber o que deve estudar, antes de você selecionar os conteúdos que deve estudar, é bom que você saiba o que se pode estudar. E aí se fala aqui mesmo de capacidade intelectual, de aptidões intelectuais. Por quê? Ele usa até a frase do Goethe dizendo que nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. Ou seja, nem todos os cérebros conseguem aprender o mesmo assunto, gente, no mesmo tempo, da mesma forma. Então, neste caso, antes de você, ah, eu quero aprender o assunto tal, é preciso saber realmente se a gente tem capacidade de aprender. Ah, professor, então a gente está subestimando a minha capacidade de aprender? Em certo momento, sim. Em certo momento, a gente não tem capacidade de aprender certos assuntos. Por isso que é preciso uma espécie de gradação, gente, tá? Um exemplo, mas bem básico mesmo, vamos pegar aqui o assunto da gramática. Se você for estudar pontuação por meio das regras gramaticais, e aí, em certo momento, é preciso sim entender algumas questões gramaticais para entender pontuação. Então, se você prestar atenção em uma gramática, o assunto de pontuação é o último assunto que está lá. Ou seja, por quê? Porque lá no assunto de pontuação, ele pode dizer assim, olha, não se usa a vírgula para separar o sujeito do verbo, do predicado, né? Por quê? E aí, se você não souber o que é sujeito, o que é predicado e o que é verbo, como é que você vai entender essa questão de vírgula? Usa-se a vírgula para separar o vocativo. Se você não sabe o que é um vocativo, como é que você vai entender? Ou seja, então é preciso sim saber em que momento do seu cérebro, do seu conhecimento, você consegue aprender determinado assunto. Além de saber em que momento você precisa saber determinado assunto, é preciso saber realmente dessa sua capacidade. É preciso conhecer mais, gente, o que ele vai chamar aqui de técnica psicoexperimental. Ou seja, saber conhecer o próprio cérebro. Isso tanto para professores quanto para alunos. É preciso sim conhecer a capacidade mental de certo assunto. Mais um exemplo. Como é que você aprenderia, por exemplo, a equação do terceiro grau, se você não sabe a equação do primeiro grau, do segundo grau. Se você não sabe os assuntos, os conteúdos necessários para você responder aquele outro assunto. É um dos aspectos. E aí ele coloca uma coisa interessante, uma frase que ele fala assim. Nesse livrinho aqui, gente, o que estudar e o que aprender. Está aqui o capítulo onde eu estou. Ele diz assim. É curioso que quando uma pessoa chega a usar um aparato mecânico, então, por exemplo, um celular. Eu estou adaptando. Ele coloca lá uma máquina, um ferro de passar, um barbeador. Mas eu vou adaptar. Então, um celular, um ventilador, tudo que você vai usar, uma TV, a gente tem uma tendência a usar o manual. Se você quiser ir pelo caminho mais rápido, obviamente. Então, você usa o manual, você está com dúvida sobre uma determinada questão lá do seu computador. Você procura um tutorial de como que se usa. E aí você vai pelo caminho mais rápido dessa questão. E aí é curioso como quando alguém vai para um aparato mecânico, você realmente quer ir pelo manual, pelas instruções. Mas para usar uma máquina poderosa como o cérebro, ele diz assim que todo mundo se cria autorizado em usar uma estrutura tão sutil e complicada como o seu cérebro se levar em conta as suas aptidões. Então, é importante saber que é importante levar em consideração as aptidões cerebrais. Ele dá aqui um exemplo, gente, interessante, de que o Malinovski conta que os uangueses, os habitantes da ilha de Sandwich, utilizaram o relógio dele para descascar nozes. Então, o autor chegou lá e tal, e aí os habitantes da tribo pegaram o relógio e em vez de saber a utilidade do relógio, foram descascar nozes. Ou seja, não é o fato de você ter o equipamento que você sabe realmente como utilizar. É importante saber isso. E aí o cérebro acontece da mesma forma, né, gente? Então, ele diz que antes de responder a pergunta o que estudar, é preciso ter em mente quais são as capacidades para se estudar, tá certo? E aí, a partir disso, a gente vai sim para a pergunta qual matéria estudar, que conteúdo eu devo estudar, né? E aí, gente, ele diz que um dos problemas, esse livro aqui é da década de 60, 70, sei lá, mas assim, E aí ele fala que um dos problemas da América Latina em especial é a rigidez do nosso programa. Ou seja, o programa de ensino, ele é engessado, ele é muito rígido, de modo que todos os estudantes precisam ter os mesmos conhecimentos, né? Como se a gente fosse robôs que aprendessem, que aprendesse tudo da mesma forma, né? Então, a gente, isso acaba aqui igualando, colocando todo mundo no mesmo patamar, no nivelamento em que acaba não dando margem para alguém se destacar. Não há espaço para o destaque, não há espaço para, às vezes, o contraditórios, porque todo mundo tem que seguir a mesma ideia, a mesma opinião, tem que concordar com as mesmas coisas. Então, a gente está aí castrando grandes pensadores, que poderiam ser grandes escritores, grandes filósofos, médicos destacados e tal, porque a gente está colocando todos numa caistinha, assim, sem essa diferenciação. Apesar disso, cabe ao aluno, ao estudante, se ele quiser realmente destacar, cabe ele escolher a extensão e a intensidade com que se dedica a cada matéria. Ou seja, se ele tem realmente aptidão por questões matemáticas, por questões lógicas, por questões linguísticas, por questões biológicas, filosóficas, né? Então, é o estudante que tem que, em certo momento, depreender o que ele pode acrescentar, ou seja, que intensidade, onde ele pode ir mais, né? Qual é a extensão do estudo dele? Então, se ele quer empreender mais na parte de linguagens, então ele precisa ir sozinho, porque geralmente não tem esse acompanhamento. Ele vai dizer que isso mais na América Latina, porque os países saxões contam com um orientador, orientadores educacionais, que seriam realmente ligados a questões da aptidão mesmo, tá? Então, há essa pergunta, que matéria estudar? A gente tem um problema da rigidez, mas, se você realmente quiser se destacar, você precisa ir além dessa rigidez dos programas de ensino, tá? E aí, gente, quais os meios para se aprender? Então, ele diz que a gente tem ficado preso aos livros, é um estudo livresco, mas há diversos meios para se aprender. E aí, ele coloca conferências, seminários, discussões, debates, o cinema. Hoje, a gente conta com vídeos, conta. Então, a gente precisa depreender todos os recursos de aprendizagem. Então, você tem essa liberdade, você vem aqui no canal do YouTube, você escolhe o professor, escolhe a matéria, escolhe o método, escolhe o tipo que você quer. Então, você tem diversos recursos. Infelizmente, a gente também está migrando desse estudo apenas livresco para um estudo apenas de outras mídias, vamos dizer assim. Então, é preciso também voltar aos livros. Então, há diversos recursos que a gente pode estudar e organização também da própria pesquisa, né? Então, é basicamente essas informações que ele quer dar sobre o que estudar. Recapitulando, o que é que eu sou capaz de aprender naquele exato momento? Quais são as minhas capacidades intelectuais, aptidões intelectuais? Em que matéria estudar? É preciso saber o que é que eu quero, além do que os professores me indicam. Não, eu gosto disso, eu vou me aprofundar fora mesmo da escola, fora dessas aulas, eu quero ir. Além disso, eu vou adquirir diversos materiais que me levem até isso, né? E os meios para aprender hoje são diversos, gente. São muitos, são diversos mesmo. Mesmo, no outro momento, gravarei um vídeo sobre o como mesmo, uma questão bem prática mesmo, como é que você aprende, como é que o cérebro consegue depender. Isso, baseado nesse livro, gente, o que estudar, como estudar e como aprender do Emílio, Mira e Lopes. Tá certo? Então, essas são as informações de hoje sobre este livro. A gente vai continuar, na medida do possível, falando sobre essas questões de estudo. Compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que precisa saber sobre questões de estudo, sobre o que ir além, e você vai encontrar aí no canal a playlist sobre estudos. E aí você vai encontrar os outros vídeos sobre este livro, gente. Recomendo que você assista a todos. Foi um prazer e até a próxima.